Para a substituição do rolete de tinta da etiquetadora MX-5500, abra o compartimento frontal da etiquetadora e tire essa peça. Assim você consegue trocar o tinteiro atual pelo novo. Depois disso, volte com a peça para dentro da etiquetadora, no mesmo lugar, e feche o compartimento. Simples assim. Simples assim.